Já estão todos nos contatos aqui. Como que eles conseguem ligar, hein? Tá bom, eles estão só amarrados as mãos só. Tá dofado mesmo, tá... O que fizeram com você, meu irmão? Ele não sabe, ele não sabe. O que fizeram com você? Ele não sabe, não. Fago. Mas pegaram-se aonde, hein? Ele não sabe, ele não sabe. Mexeu tudo. Olha esse gulinho. Fica lá pra fora. Não, não sabe nem, não. Porque está adotado. Calma, está vindo, agora não vai esperar. Não, agora está beleza, ué. Tá bom, ele deu remédio para ele. Ele deu remédio. Ele não quis que ele não falava. É. Eu quando eu vi que eu sabia que tinha estradinha aqui, eu chamei para você. É, eu vi o rastro. Mas eu chamei você, porque nós vimos assim. A menina está aqui. Ele não ligou para mim? Tá bom, tá beleza. Ele pediu o lima para abrir a ordem. É, não sei como ele conseguiu o dobado, ué. Só para a luz. Pegar uns caras desses e matar. Eu mato. Eu nem vou para cá dele, mas se eu pegar uns caras desses eu mato. Se eu pegar uns caras desses eu mato. Tem lima aqui, tem lima aqui, ó. Tá lima aí. Aí eu tentava ligar para ele. Aí mais tarde ele ligou, falando assim, faz uma lima e chama Noivo. Olha os quilômetros depois. Dois larinhos. Olha, amarrou os pés e as mãos. Amarrou os pés e as mãos dele. Segura-se. Tem martelo aí? Tem martelo, tem martelo. Tem martelo mesmo? Tem martelo. Eu trouxe o martelo. Agora tá beleza, mano. Tá, agora tá tranquilo. É, agora não tem problema. É, agora não tem problema. Eu vi o carro, eu vi o raço encostolado. Eu vi o carro, eu vi o carro, eu vi o carro. Ainda bem que não é meu carro. Ele limpa o posto e se ele foi, catou tudo maluco. Você não sabia que eu sabia? Não sabia. Eu falei do teste, eu ia daqui no arroz. Ele não morri, não morri uma matinha. Ele encostou o carro, ali viu que ali não dava, botou a boca. É, uma vez ele foi retornado, ligava, ligava, chamava, acho que ele não conseguiu. Aí uma hora ele conseguiu, ele falou assim. Tem que bater uma na parte firma aqui. Não tem nenhuma lima não, uma cegueta? Uma cegueta? Uma cegueta? Uma cegueta? Uma cegueta, cegueta. Tem outra lima que trouxe tudo. Tem outra aqui mais nova. Tem que pegar um pedaço de madeira mesmo. Um pedacinho de madeira, uma ripa. Alguma coisinha. Ah, agora acabou, menino. Agora tá tudo. Dá lima aí pra mim, dá lima aí. Qual é essa lima aí, ó? Me deu remédio pra ele, né? Ah, é porque ele tá aqui dentro sufocado, pô. Isso aqui é? É. Dentro do carro aqui fechado, faz quanto tempo que esse cara tá aqui? É. O cara fica sem sentido. Não sei como ele conseguiu ligar, né, rapaz? Se não fosse o cara que ligou e vazou também. Pode, pode chamar. Tá chegando certo? Tá. Tá. Pode chamar dele aí, para escorar aqui embaixo. Escora aqui embaixo, fica acostumado já. Onde acaba de ser resgatado o senhor José Cardoso Sobrinho, ele que é maloteiro, puxa malote para os bancos e ele que estava com o carro, está com o carro NJB1918, é um veículo que ele transporta malote de Porto Saúde, de Porto Saúde, e ele está sedado, algemado, com os pés amarrados. Nesse momento a polícia localizou ele, ele se telefonou para a família, a Índio. Ponte do Rio Arindo, estrada do Juí, aí você vem aqui, e traz um alicate, só isso, só isso, só isso. O que é isso aí? Não, aí eu só desconfio que podia ser, algum sequência ou alguma coisa? É, eu desconfio que ele deve ter escrito com um alhão, pegado por um lado da cidade, o carro fácil, só ele que está amarrado. Aquele outro carro está ali na... Não, é do meu irmão, é do meu irmão, eu chamei ele para vir comigo. Bom, e aí a polícia está aqui agora, está resgatando, e a senhora está aliviada, que pelo menos está vivo e está bem, né? É, está aliviada, graças a Deus, porque a gente vê que está sedado, mas está vivo, está bem. Então tá, está sendo nesse momento resgatado, os policiais Ísdra e o Cabo Araújo, o policial Ísdra e o Cabo Araújo, está bastante acorrentado, o Valdeciva está aqui filmando para que a gente possa... Vamos levar ele para o hospital lá? Vamos. Leva o vetor. Vem. Quando o dono dele entrar aí, vai com ele aqui. Vem, dono, vai lá com ele aqui. Vem, dono, vai lá com ele aqui. Esse aqui, ó. Pega o estrangeiro. O Ísdra, vai levar ele para o médico agora? Vamos, vamos levar ele para o médico agora, para prestar os maiores socorros para ele aqui. Tá. Estava muito amarrado, né? Estava muito amarrado, muito amarrado, estava acorrentado, está com corrente aqui e cadeado também. Ok, o Ísdra, o policial Ísdra está saindo nesse momento, está indo com ele para a Joara, vai levar o médico, né? O senhor é bom mesmo? Para a minha mãe. Para a minha mãe. Para a minha mãe. Deixa eu começar. E o Marquinha está acorrentado aqui, o Cabo Araújo está com ela na mão aí. Cabo, uma corrente, alicate novo, tudo preparado para dar um sequestro mesmo, né? Positivo. A Polícia Militar foi acionada pela senhora, que ligou para a senhora e conseguiu fazer contato com ela. Deslocou de imediato para o local aqui. Fizemos algumas buscas nas imediações do mato, mas a gente não conseguiu localizar. Vindo aqui para essa estrada antiga, conseguimos localizar o veículo dele e está dentro do veículo aí. Bastante acorrentado aí, bastante também debilitado, né? Deve estar aí há muito tempo amarrado, né? Vamos encaminhar ele para o hospital agora para prestar mais segurança. Os algemas conseguiram quebrar. Positivo. Conseguimos.